Bom, de Maracujá, uma grande amiga minha. Parabéns, Lana, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fiz pra demonstrar minha gratidão, meu carinho por você, tá? Você foi uma pessoa muito generosa. Sempre que eu precisei de você, você sempre tava me socorrendo, tá bom? Isso aqui não é nada, é apenas uma lembrancinha, um agradecimento.